Por que teus olhos traidores com os meus se misturaram? Por que tuas mãos trançaram em minha cabeça flores? Que luto de beijaflores marca minha juventude? Pois que rompes com tua cruel ausência as cordas do meu alaúde? Que luto de beijaflores marca minha juventude? Que luto de beijaflores marca minha juventude? Que luto de beijaflores marca minha juventude? Ele vem louco, sempre sonho com tua cara, o sonho dele sabe a pouco. Sentir a cumbre de um monte, me sentaria como um poço, e entre as claras do horizonte, como a sombra de um calaboço. A ver se de uma maneira, me pudesse saber de certo, qual é a coisa desta ceguera, que me consume como uma hoguera. Ai, quando a tuverá, sueño despierto, que me consume como uma hoguera. Quando a tuverá, ai, 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 ai. Ai, 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 ai saiu a semana inteira. Bom, enfim, um poema e uma canção, desta vez levou uma pequena quadra que nós tiramos da peça de teatro que se chama A Linguagem das Flores de Federico Garcia Lorca, poeta, múltiplo artista, escritor, enfim, dramaturgo espanhol, o nosso Mário de Andrade da Espanha, um grande intelectual, assassinado pela ditadura de Franco logo no início dela. Então, a quadra de Linguagem das Flores associada a uma canção que se chama Suenho Despierto. Suenho Despierto é uma canção que está num filme espanhol, acho que dos anos 50, e é cantada pelo Roselito. Roselito era um gênio, um menino, do canto flamenco, que fez um imenso sucesso naquela época. Enfim, então, uma quadra de Linguagem das Flores associada a Suenho Despierto. Eu espero que vocês tenham gostado.